Terceirização. Telecomunicações. Terceirização de atividade fim e sumula 331 do TST. Terceirização de atividade fim e sumula 331 do TST. Ao fixar essa tese de repercussão geral, tema 739, o plenário, por maioria, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade do pronunciamento de órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho, TST, em que consignada a ilegitimidade da terceirização de serviços de calça inter, com base no enunciado 331 da súmula do TST, por constituir em atividade fim das empresas de telecomunicações. A decisão impugnada desrespeitou a cláusula de reserva do plenário. Ao entender ilícita terceirização da atividade fim, com suporte no referido verbete, a justiça especializada simplesmente afastou, em parte, a vigência e a eficácia do inciso 2 do art. 94 da Lei nº 9.472.997, sem assentar expressamente sua inconstitucionalidade. Para coibir essa espécie de decisão de órgão fracionário, foi editado o enunciado 10 da súmula vinculante. Arroba. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu o caso concreto, após avaliar que a devolução ao TST não seria lógico e somente... Arroba. O Ministro Luiz Fux salientou que o parágrafo único do art. 949 do CP se reforça a desnecessidade do retorno do feito ao TST, pois o STF se pronunciou sobre a inconstitucionalidade da contratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ou atividade fim, e o art. 94 autoriza a contratação da atividade fim. Ademais, a devolução não atende o direito fundamental da duração razoável do processo. Arroba. O Ministro Edson Faxin ponderou inexistir violação ao princípio da reserva de plenário. A seu ver, não houve atividade que desborde da interpretação da legislação infraconstitucional. Entretanto, acompanhou a conclusão do relator, mas por fundamentos próprios, no que foi seguido pela ministra Carmen Lúcia. Arroba. Vencidos os ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que negaram provimento ao recurso. Ambos compreenderam não haver ofensa ao princípio da reserva de plenário e ser prudente o retorno do caso ao TST para análise de questões específicas, como a legislação setorial. Arroba. O Ministro Edson Faxin ponderou inexistir violação ao princípio da reserva de plenário e ser prudente o retorno do caso ao TST. Arroba. O Ministro Edson Faxin ponderou inexistir violação ao princípio da reserva de plenário e ser prudente o retorno do caso ao TST. Arroba. O Ministro Edson Faxin ponderou inexistir violação ao princípio da reserva de plenário e ser prudente o retorno do caso ao TST. Arroba. O Ministro Edson Faxin ponderou inexistir violação ao princípio da reserva de plenário e ser prudente o retorno do caso ao TST.